Oi pessoal, polígonos aqui é o Ovicinhos e hoje estou aqui com mais um vídeo de desafio da filosofia definitiva. E dessa vez eu coloquei aqui pra ele e o Chase aumentarem a soma deles. Quero que eles casem futuramente, como quero que o nosso mundo fique bem grande. E apareceu um negócio ali e tipo alguma coisa assim que o Chase falou, que eu obedei a mãe do Chase pra mim aqui. E eles estavam flertando e tudo mais. Tá tudo bem, tudo bem. O que você quer? Então você vai beijar alguém. E aí, coisou um negócio ali e o Chase falou que eu tenho que fazer os profundos agora, o mod aqui. Aí ele falou que uma coisa, eu coloquei uma opção lá e aí... Que isso gente? Não, 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 não. Esse bebê não, eles fizeram isso sem mandar, tá? Eu coloquei lá a opção e eles fizeram isso sem mandar. Não, não, ela começou a beber não, ela vaihouses até 6 fãs a gente que ela vai ter. Mas ele diz que, cara, eles não sou eu. Eu juro por Deus que eu não coloquei eles pra fazer isso. Juro. Cara, eu tô se assustada com esse mod. Incrimeis, cara, eu não esperava que isso aconteça, não esperava. O que eu faço? 6 filhos que eu vou ter 6 ou 7 filhos Porque ela pode ter 3 filhos também Aliás, eu vou crescer esses pestes aqui Porque tem mais um dia Já crescendo aqui, ó Um dia pra envelhecer Eu vou crescer esses pestes Quem cresce primeiro? Foi o Peter, né? Então o Peter só vai crescer primeiro Vem aqui Vem a crescer, filho Ai meu Deus, que susto Foi assim que tinha acontecido Ai meu Deus, que susto Ai, eu me assustei A câmera focou, eu me assustei Ai, cresceu E tem cabrigal da mãe Que fofo Ai, tá com aquela roupa do paninho Eu amo essa roupa do paninho Ai, é uma menina, amor Voltou pra minha casa Obrigada por ficar com meu filho Parece que se importa mesmo com ele Na hora que é se você, Chloe Cresça Ai meu Deus Cresceu ela Calma aí, que eu já vejo ela Que eu quero Já na fotinha Calma aí Ai, ela tem mesmo cabelo preto Aqui, ela acabou com o cabelo preto Gente, que diferente Nunca tinha um Não tem nada a ver ela ter cabelo preto Não sei por que ela tem cabelo preto Ela teve, né? Deus quis Se Deus quis, né? Eu não vou discutir Sem seguridade Que você me diz Que eu digo pra você Que tu também te sabe Sim Cansei de você, tia Vai embora Meus pais tem mais o que fazer Eu preciso que você vá embora Vai embora, vai Eu me apoii embora Eu digo como fazer ela pra eu ir embora Eu fico na minha casa pra sempre Sai da minha casa Para de falar comigo Não, eu quero falar com você Me deixa em paz Eu, hein Que saco Aqui, a menininha aqui, ó A Chloe tem cabelo preto Você pode pedir pra ela ir embora? Por favor Pedia pra você retirar, por favor Vai embora Da minha casa Tô morrendo aqui Por favor, vai embora Deixa eu cuidar desse negócio aqui Dá pra cuidar? Não dá pra cuidar Infelizmente não dá pra cuidar É, não dá pra cuidar mesmo Então Vem com a pintura aqui Vai embora Tchau Tchau e benção Vai com Deus Obrigada Vai com Deus mesmo Gente, o menino aprendeu tudo Estilofone Agora eu vou crescer esse moleque Não aguento mais ele beber Cresça 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 Cresce, cresce aí Cresce aí pra gente Pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais O outro já tava chorando Perturbando aí Manda ele Que tá ali dormindo Querendo dormir, né Vai embora Vai embora Vai pra cá, ó Depois teu pai coloca você No verso, tá bom? Depois ele bota lá Ah lá A amiga do cheiro Deu filho Outona Pintinho Nome Diferente Achei diferente Bonito Ah, ela vai perturbar Ai Meu irmão tá fazendo barulho Quer ver? Ignore que existe, tá Filha Aí, cresceu Filho Trailer Cresceu Oi, Tyler Você vai ser o que? Você vai amar o Alivre Qual a sua mãe? Não sei se ela vai amar o Alivre Mas você vai amar o Alivre Tá? Que eu quero que você Me ame, me ame Achei legal Pronto Você vai amar o Alivre Tira a foto sua, filho Nossa, meu filho é muito lindo Meu filho é muito lindo Mesmo Gente, meu filho Que lindo Pera que ele nem é feio Igual o pai Lindo Como sempre, né Meu filho é sempre lindo Zero defeitos Agora você vai fazer o que? Você vai ser meu escravo Você vai limpar isso aqui também Você vai fazer tudo pra mim Aí eu vou dar uma pintura aqui Com R$490 Simoleons Glória, né E ela que o que? Ela que viu Taya na lista de honra Olha que bonitinha Vai pintar mais, filho Dá pra tu mexer no jardim? Não, né Não dá Ah, não Dá sim Olha ali, então Mandar pra cuidar das plantas Dá pra colher Mandar pra cuidar das plantas Aff Que saco Já tá morrendo já, filho dela Jesus do céu Não sei, mas o que eu faço Eita E ninguém ganhou um aumento De seis semanas por hora Eita, 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 eita Ainda bem, né E a menina que vai aprender agora Exaltroninho Eu tô aprendendo Então isso não diz Ah, vai daqui a pouco Tá aprendendo Pronto, aprendeu Doutroninho Agora eu vou ensinar ela A fazer alguma coisa Eu vou ensinar ela a falar A Chloe Aí depois eu vou ensinar tudo ela E vou ensinar depois o Peter A Annie trouxe A Ana do 31 Simone e a Suze pra casa Tá ótimo Eu vou te ver que tá grávida agora Meu Deus Ai meu Deus Calma Mais filho, né Ficar com seis filhos nessa casa Senhor Não sei se aguento mais não, gente Não sei se aguento mais Olha quem fala, né Se fosse aqui Se fosse os aflitos Sem bebê Seria pior ainda Todo dia Todo dia Minha senha tá grávida Vai filha Vai Meu Deus Demora Pronto Mais um filho Pronto O último De todos agora Não aguento mais não, gente Senhor Gente, eu fui colocá-la aqui pra É Cuidar do jardim dela Gente O nosso pé de dinheiro Tá perfeito É um Dos desejos dela Ela quer Ter jardim perfeito Oito plantas prefeitas Eu vou também Focar nisso também Um pouco Depois de todos os filhos dela Vou focar nisso Porque aqui todos os Eu vou focar nisso Negócio de Ela ter oito plantas prefeitas Ela tem uma já Agora Que eu nem Tipo Nem 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 Conta E Não sei como Mas Legal A aurora Tá fazendo o que Aqui Cadê teu irmão Teu irmão Fez isso aqui Por que Que tal Teu irmão E foi aonde E foi no fim do mundo Cadê esse menino Ah tá Tá aqui Vai comer né Filho Na verdade não Não vai comer ainda não Vai fazer Atenção de casa Com tua irmã Aqui ó Vai dar Com tua irmã Atenção de casa Em meio ao caos Aurora Conseguiu notar Na escola Então vamos crescer Ela tá merecendo Ela tá merecendo Ela tá merecendo Vamos contar Que ela tá merecendo Então vai lá filha Cresça E ajuda tua mãe Que vai estar Nesse momento Que todo mundo tá morrendo Querendo morrer Ela vai crescer E aí né Tá quase Não abre a boca Né Que é legal Não vai precisar Fazer isso aí não Tá filha Vai que dormir Não Toma uma luz Depois tu vai dormir Tua filha vai ser escrava Agora Aí ó Cresceu Ai que linda Ela vai ser o que Hein Ela vai ser ambiciosa Eu gosto de colocar Traços ambiciosos Mas é porque Sempre faço isso Sempre Vai ser ambiciosa Vai ser ambiciosa ela Linda filha Agora vou fazer isso de escrava Tá bom Pode ser Ok Pode ser É Daqui a pouco Arrumo ela Tá mais É Vamos lá filha Ai vida Aconteceu Aconteceu É Cadê Troca a foda Ducha dele Faça tudo Então irmão Tá fazendo o que Nada de bom Né Nada Como sempre Nada de bom Vai lá filha Toma a ducha Vai dormir também Fazer pra você dormir É Vem aqui filho Vem aqui pegar Essa semente aqui Pra não sumir Depois Ai Cresceu Essa puta Falando Lá daqui Que eu tinha Falado Isso aqui E isso aqui Ilumina Eu não sabia Eu mudei a aurora Agora tá assim O cabelo Parecido Com o que ela tinha Na era criança Aqui eu coloquei A cor da vida dela Que é esse Vamos chorar nessa conta Gente Mas aqui ó Esse é o casal dela Esse é o formal Pra quando ela For com o baile De formatura Esse é o pijama Roupa atlética Roupa de banho E a galalha dela Ele voltou no trabalho Todos os assistidos Hoje Ela também recebeu A promoção Olha Parabéns O bem impressionante Ele me valeu A promoção A técnica de laboratório Além de Mônio 200 simônios Seu comportamento Com o lado Menos granuloso Da ciência Fez com que você Fosse para a posição Tecnológica De laboratório Chegou a hora De ver O jaleco branco E apelhar Seus orusões Tudo Tem acordo Com materiais Inflamáveis Mutagênicos Radioativos E unidades robóticas Autoconscientes Encontro Desenvolvói O suprurado Espejo Esquisa A N Agora Recebe 59 mil Mais por hora E trabalha Das 9 Às 12h30 Ai, tá ótimo Eu tô vendo aqui A N Pegou uns negócios Aqui Vou vender Aqui agora Pegou banana Não, não dá muito dinheiro Deixa eu ver Como que é o dinheiro Hum, tá Não vende muito Café Vende muito Não vou vender Isso aqui ainda Essas coisinhas Vou vender Só esse negócio Aqui Isso aqui Dá muito Dá muito Tem que plantar mais Desse café Aqui Depois Isso aqui Vende quanto? Um pouquinho Mas tudo bem Vamos vender Esse negócio aqui Que importa Prontamos ricos De novo Novamente Aí depois Ela vem aqui Joga isso aqui fora Depois ela planta Tem alface Tem mais alface Não sei se tem Mais alface aqui Acho que não Mas depois Ela planta Mais um alface Eita O que aconteceu aqui? Eita Ficou gado Não pedi nada Aí Tira as ervas Da minha Depois Cole as coisas Mas é isso Gente Tá bom Por esse episódio Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E deixe o like aí Se você gostou E comenta O que você achou E é isso Até a próxima E tchau